E aí galera tudo bem com vocês quem fala é o Bel trazendo mais um vídeo aqui para vocês de tutorial de extenso né falando isso no último vídeo do canal é que eu recomendo que vocês assistam mostrar meu jogo redrago né e nele mesmo eu disse que talvez eu fazeria um tutorial de como fazer na indina que eu criei ele que é extensio né bem falando não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos bem depois de depois que você instalar o extenso o link vai estar aí na descrição para vocês baixarem totalmente gratuito e depois de vocês fizerem isso vocês vão clicar aqui create new game ou vocês vão clicar aqui eu vou clicar aqui mas vocês cliquem onde vocês quiserem vai dar a mesma tela vocês vão vir em blank game vou vir em next e name você vai colocar o nome do jogo né bem como fazer só um tutorial né eu coloquei tutorial e aqui a resolução da tela né você pode colocar por 1080p por 1080 pixels quanto por apenas 500 bem colocar 500 por 300 coloque aqui vocês preferirem e depois que vocês criarem vocês vão para essa tela e a gente tá na aba cenas as cenas do jogo mas como fazer um tutorial de como fazer um personagem se mover né e aqui que eu tenho que eu vou em actor types os tipos de atores aí vocês vão clicar aqui ou aqui vou clicar aqui e colocar o nome do ator né coloca aqui ó cavaleiro esperar carregar pronto vocês vão vir aqui nesse maizinho né mas antes disso vocês tem que conferir uma coisa vocês tem uma animação tem uma aparência do personagem se não se não se vocês não tem nenhuma o que vocês podem fazer vai estar aparecendo um cardzinho no cantinho da tela mais ou menos por aqui onde tá meu mouse e e eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo né que é como fazer pixel art no azeprite que é um programa que ele é pago mas ele tem uma versão gratuita e nele eu mostro como usar como criar pixel art então eu recomendo que você assista ele antes desse vídeo né depois vocês vão clicar aqui em mais e aqui eu vou colocar o nome da animação vou colocar parado parado left aquele parado virado para esquerda depois vocês vão clicar aqui para adicionar a sua animação vou clicar aqui e aqui tem a escala da animação essa escala tem que estar 1 se não ele se não a imagem vai sair muito pequena 1 é a maior quantidade de pixels possíveis então nunca se esqueçam disso depois vocês vão clicar em choose made escolher a imagem como eu quero ele parado para a esquerda vou clicar nisso daqui pronto e você vai vai clicar no mais adicionando as animações né e uma coisa que vocês não podem esquecer mesmo colocar aqui o nome que seja só para ela né só para a animação eu coloco aqui parado right que right é direita então ele vai ser parado ele vai virado para a direita novamente a escala e colocar o meu desenho aqui do cavaleiro e esses nomes vocês tem que colocar eles porque se não lá na frente daqui a pouco não sei né a gente vai usar esses nomes então você decora o nome coloca o nome que seja fácil de lembrar né e você escolhe o nome que seja só para aquela animação específico para ela que seja fácil de lembrar novamente bem agora eu vou colocar a animação de ir andando né escala 1 choose made eu vim aqui na pasta pronto como é left ele vai estar andando para o lado esquerdo assim como você pode ver já está ali a animação né só vou aumentar um pouquinho a velocidade dela você coloca a velocidade nossa essa aqui eu coloquei 1000 você coloca a velocidade que vocês que vocês preferirem também e vocês vão fazer isso daí para todas as animações né que seria ele pulando andando e andando para os lados e parado bem eu acho que eu vou acelerar o vídeo para ficar melhor para vocês bem galera aqui eu já coloquei todas as animações né e tem uma coisa que vocês podem reparar que é essa estrelinha o que essa estrelinha significa significou vai ser o primeiro frame da imagem né a primeira animação que vai aparecer quando a gente terminar o jogo então eu vou colocar esse daqui clicar nesse e clicar nessa estrelinha que essa daqui vai ser a primeira animação dele virada para a direita né bem depois disso o que vocês vão fazer vocês vão vir aqui em collision collision que é a colisão do personagem e olha só como é que ficou a colisão do meu personagem o que aconteceu aqui a colisão dele ficou maior do que o personagem a colisão dele deveria estar colada aqui só no personagem né então o que vocês podem fazer para arrumar isso né dependendo da imagem que você fez isso pode acontecer vocês vão vir aqui e vão simplesmente editar os pixels né colocar 30 colocar 30 40 aqui né e vou colocar bem aqui pronto ou seja qualquer coisa que encostar nessa área aqui vai matar vai ter alguma ação com o personagem deixa eu colocar aqui para ficar mais em conta pronto bem e vocês vocês vão fazer isso né e vocês vão fazer isso com todas praticamente eita essa daqui eu exclui essa daqui eu acabei excluindo infelizmente mas é só clicar aqui em adbox e fazer bem colocar aqui acho que essa parte aqui é meio chatinha então vou acelerar aí para ficar melhor para vocês né bem galera agora eu já fiz aqui a colisões de todos né e o que a gente tem que fazer mais vai na aba físicas a físicas do personagem né que tipo de ator ele é o que que ele é né no caso aqui qual é o tipo de objeto dele eu vou colocar normal can rotate ele pode rodar ele é rotativo né não ele não é rotativo ele é afetado pela gravidade sim ele é afetado pela gravidade senão quando ele pular ele vai indo para o céu infinitamente né também tem essa propriedade né que tem essa aba groups que vocês não precisam mexer exatamente agora talvez mais para frente se eu fizer um tutorial de inimigo a gente vai usar ela mas por enquanto não vamos mexer aqui agora a gente vai em o que a gente vai em eventos para fazer o personagem andando né se eu vou clicar aqui em add event na aba event o em update que ele vai ficar atualizando toda hora para ver se nada está acontecendo e antes de fizermos isso o que que nós precisamos fazer nós precisamos decidir os controles do nosso jogo qual vai ser os controles do nosso jogo vai ser a 7 com os personagens que vai se mover vai ser com WSD vai ser espaço o que que vai ser vai ser com o numpad então pra gente decidir a gente vai em settings vai em controls e vai decidir qual que é qual é o controle no caso aqui tá setinhas né up setinha pra cima down setinha pra baixo left setinha pra esquerda e right setinha pra direita bem no caso eu vou deixar assim mesmo mas se você quiser mudar você simplesmente vai aqui aqui eu quero W W aqui você pode mudar o nome para W e assim por diante no caso aqui eu vou colocar deixar up e colocar setinha para cima que eu quero com as setinhas bem depois disso eu vou pegar o if colocar bem aqui no meio aqui e vocês vão vim em user input pegar esse control is down e colocar bem encaixando nessa partezinha aqui você pode ver o if já cresceu né bem e aqui nesse control aqui vocês vão clicar nele choose control e vocês vão decidir o que que é qual controle dele né no caso eu vou fazer o controle ele andando pros lados e pra cima vou começar pelo direito right vou colocar right is down e o que que eu tenho que fazer agora eu vou em actor motion eu vou em set x speed to zero for actor vamos colocar aqui dentro e o que que é isso isso daqui é pra quê para funcionar o personagem para frente né no caso vamos imaginar aqui deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso usar digimage andrawing deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui que eu posso aqui isso posso usar essa daqui ok vamos imaginar assim esse ponto aqui tem um x e um y primeiro vamos definir o que é x x é a horizontal horizontal da tela fica bem aqui em cima e esse x ele é de pixels então do x do x aqui vai para x1 x2 x3 x4 e assim por diante e para ir para trás para esse lado aqui é menos x número negativo então vai ser x menos 1 menos x2 menos x3 e assim por diante e a mesma coisa com o y o y para baixo ele é positivo e para cima ele é negativo ou seja o x que eu coloquei aqui x speed é a velocidade horizontal e eu quero que ele vá para frente então vou colocar o que um número positivo positivo você coloca a velocidade que você preferir vou colocar 20 e depois disso vocês vão clicar com o botão direito vem na palavra if eu vou clicar em duplicate para duplicar e vocês vão vir aqui nesse is down e vai colocar o as released que é quando eu soltar o botão quando eu soltar o right que é cê tinha para direito que que vai acontecer ele vai ficar sem velocidade vai parar então o que a gente vai fazer vai zero vai parar a velocidade então vocês vão juntar esses dois e agora eu quero fazer o da esquerda como é que eu faço dá o botão direito aqui no primeiro if né se não se clicar no segundo não vai funcionar bem vocês vão clicar aqui duplicate não precisam juntar os dois se vocês quiserem você pode colocar aqui bem então aqui se eu fizer só isso daqui ó trocar para o left esquer para a esquerda sete para a esquerda no meu vai funcionar? não não vai funcionar mas por que que não vai funcionar? não vai funcionar porque deixa eu ver se eu acho aqui de novo né aqui então porque se para esse lado é número positivo e para esse lado para a esquerda é número negativo que eu tenho que colocar aqui tem que colocar menos vinte número negativo né vocês colocam menos a velocidade que vocês colocaram na anterior né a que vocês preferirem e nós vamos juntar os dois e está quase pronto o que que falta? a animação dele ele não vai se a gente soltar o comando assim ele vai andar para os lados só que ele vai estar parado a mesma coisa de uma estátua né bem então o que que vocês podem fazer? vocês podem vir em actor aqui na aba actors e vir em draw ele vem aqui em switch animation to animation for actor então a gente vai pegar ele eu já vou duplicar em quatro e aqui na primeira que animação ele vai ter? ele vai ter o que? o andando right por isso que eu mandei vocês colocar aqueles nomes nomes que vocês lembrem é que sejam fácil fácil de você lembrar né pra você não precisar ir voltando nessas nessas abas aqui da aparência e vocês já fizeram tudo lá bem eu sei vocês vão fazendo isso daí com as animações pronto e se ele parar? que animação ele vai ter? ele vai ter parado right parado right ele vai ter ele vai estar parado virando para a direita e a mesma coisa pros outros daqui de baixo a gente vai dar andando left para esse daqui de cima e a gente vai dar parado left para quando ele soltar o botão e a depois disso tá tudo pronto já deve estar funcionando mas eu coloquei aqui para ele ir para os lados mas tá faltando uma coisa não? o que que está faltando? está faltando ele pular então para ele pular vocês vão vir aqui em behaviors vou clicar em add behavior controls e vocês vão vir aqui jump and run movement choose clicar nele choose e vocês vão vir aqui nesse jump control nesse jump control vocês vão colocar a tecla que ele vai pular então vamos colocar aqui up que é a setinha para cima que eu coloquei aqui é a força do pulo eu vou deixar eu vou aumentar um pouquinho colocar 40 20 não vai diminuir 20 pronto depois disso vocês vão vir em bem aqui no fundo que é o jump left hand made que é ele pulando para a esquerda colocar aqui e na right direita colocar aqui depois disso daqui está tudo funcionando o que que vocês vão fazer? vocês vão clicar nesse botão aqui ou dar ou apertar ctrl mais s no teclado dá no mesmo eu prefiro vir aqui né mais rápido para mim depois depois vocês podem fechar isso eu vim em buck ground e vocês vão colocar e vocês vão colocar o que? a tela que vocês fizeram no caso colocar aqui bg e tem uma tela que eu fiz colocar escala 1 choose mage deixa eu pegar aqui a tela que eu fiz e mage está aqui essa tela aqui ó e como vocês podem observar ela é 500 por 300 ou seja esse é o mesmo tamanho que eu coloquei lá no início antes de começar a fazer o personagem então vocês já tem que começar a pensar daqui né bem melhor você tem que começar a pensar desse ponto vocês vão salvar de novo pode fechar depois vocês vão em scenes cenas vou clicar em crypt new ou aqui clicar aqui no meio colocar o nome da fase né da cena da cena então vou colocar aqui fase né e agora eu vou colocar aqui em pixels eu vou colocar a resolução que eu quero por exemplo eu quero 300 aqui eu vou colocar 290 ou melhor 915 tá certo agora aqui nesse solid color ou no color vertical grade vocês podem escolher a cor do céu né no caso eu vou clicar em no color porque eu já fiz uma tela né bem depois disso que que nós temos que fazer ué cadê minha tela onde ela está como eu coloco ela bem depois disso vocês vão clicar aqui em new book road layer e clicar aqui pronto agora está a tela agora é só vir em actors e colocar o meu personagem isso aí ué ué por que não está funcionando é claro né gente essas layers a tradução delas são camadas a camada que está na frente é bg a buck ground e nós temos que deixar ela atrás senão não vai aparecer nossos personagens é simplesmente eu faço isso e olha só agora está aparecendo vou deletar esses daqui e vou colocar um bem aqui pronto após isso você vai clicar em test scene ele vai salvar automaticamente né agora é só esperar bem gente vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o boneco por que ele está assim? é porque faltou uma coisa isso daqui é só um fundo de imagem aqui não tem nenhum bloco aqui é só um fundo só uma imagem ou seja é uma imagem vazia ele simplesmente cai da tela então para nós criarmos regiões aqui vamos clicar aqui e selecionar aqui eu quero daqui para cá toda essa parte aqui toda essa parte aqui vai ser um terreno onde ele vai ficar em cima outra coisa que nós não podemos esquecer clicar aqui para voltar é a física né é a gente tem que colocar uma física uma gravidade quer dizer então aqui a gente vem gravidade vertical para baixo colocar 40 como eu disse e vou dizer novamente coloca o que vocês preferirem agora test scene pronto agora está funcionando ele está andando para os lados e está pulando né bem galera o vídeo vai ficando por aqui não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas que é interessada no mundo da programação e quer aprender a criar seus próprios jogos né bem não se esqueçam bem galera o vídeo vai ficando por aqui bem galera o vídeo vai ficando por aqui não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal compartilhar o vídeo para outras pessoas que é interessada em aprender a criar jogos né ou você mesmo ajuda ela a criar já que se você assistir esse vídeo agora você sabe como como fazer a movimentação desse personagem bem galera então não se esqueçam disso e até o próximo vídeo fui